Fomos ver de perto como os produtores fazem para obter um leite de qualidade. Enfrentamos muita chuva para cumprir essa tarefa, mas tudo saiu como programado. Na propriedade de Dona Célia, nos surpreendemos com a qualidade do leite. Em um ano, ela mudou a alimentação do gado e com o auxílio da Emater, melhorou alguns indicadores da qualidade do leite, como contagem bacteriana total, a contagem de células somáticas e os índices de proteína e gordura do leite. Eu olho primeiro o análise do que é a quantidade, a qualidade do que é a quantidade, porque para mim o mais importante hoje é produzir leite de boa qualidade. No caso da Dona Célia, nós identificamos que o principal tópico a ser trabalhado seria a qualidade, adotando medidas simples e de baixo custo para a agricultura familiar. Para se obter melhorias na qualidade do leite, é preciso atenção com o gado, desde o trato com o animal no pasto, alimentação até o processo de ordenha. Ah, e vale lembrar que ao conduzir os animais até o local de ordenha, é preciso tranquilidade para que o animal não se estresse, evitando danos ao teto. O município de Coronel Xavier Chaves é uma das principais bacias leiteiras da região de Campo das Vertentes, em Minas Gerais, com produção de área média de 27 mil litros de leite. A atividade é responsável direta por geração de emprego e renda no município. Com parcerias estratégicas, como a Emater, as próprias empresas compradoras de leite, houve um avanço substancial no padrão genético do rebanho, houve uma melhoria no manejo nas propriedades e, sobretudo, melhorou-se demais a qualidade do produto final, que é o leite. Outra coisa importante que pudemos notar na propriedade do Sr. José Antônio foi o cuidado que ele tem em anotar cuidadosamente os nomes das vacas que estão tomando antibióticos. É preciso atenção em separar uma vaca saudável daquelas que estão sendo tratadas para não ter resíduos de antibióticos na hora da análise da qualidade do leite. E isso pode significar perda total do produto. A análise da qualidade do leite é um fator importante nesse processo produtivo. E é por isso que o produtor deve se ater à higiene na hora da ordenha para evitar contaminações futuras, evitando prejuízos. Nesse processo, ele utiliza muito as mãos e todo cuidado é pouco. Hoje, a tecnologia tem avançado com exigências da segurança alimentar. Os testes de qualidade do leite são preocupações constantes no dia a dia do produtor rural. Tanto que é possível saber se seu leite está bom para ser consumido antes mesmo de sair da propriedade. O técnico da EMATER, Leonardo Calçavara, ensina como fazer isso. O teste da caneca de fundo escuro é um teste simples, barato, que deve ser realizado durante todas as ordenhas, em todos os tetos, em todos os animais. Através dele, é possível verificar qualquer anormalidade que ocorra no leite, como pus, grumos, sangue. E caso esses sintomas sejam verificados no leite, os animais devem ser tratados imediatamente com antibiótico específico, de acordo com a recomendação do médico veterinário. O teste, além de verificar a presença de mastite clínica, você estimula a descida do leite e melhora a qualidade do produto. O técnico explica que esses testes são essenciais para a garantia da qualidade do leite e saúde animal. Outro teste importante, que deve ser realizado periodicamente, pelo menos a cada 15 dias, é o teste da raquete, onde é possível verificar a presença de mastite subclínica. Para isso, a raquete tem quatro células correspondentes a cada quarto do Uber. Nós fazemos uma pequena esguinte do leite, derrama-se um pouco para tirar o excesso do leite e aplica-se um reagente, um coagulante de CMT, roda duas para a direita, duas para a esquerda e observa a presença de formação de grumos ou não. Aqui nós podemos observar que a solução está bem aquosa, constatando que não tem presença de mastite subclínica. Caso isso fosse confirmado, o produtor poderia submeter o leite para uma análise individual para a quantificação do teor de CCS.